E aí, clan? Sejam bem-vindos ao Intervalo para o Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. A gente foi assistir o Animais Fantásticos e Onde Habitam. E, véi, muito bom. A gente viveu experiências bem diferentes, eu acho. Ele foi na pré-estreia e eu fui na estreia. Cheguei agora há pouco. Conta aí como foi a estreia. Cara, tinha gente fantasiada, tinha gente plantando bananeira, tinha gente... Tinha inveja dele. Cara, o filme começou, o Nego batia a palma. O filme acabou, o Nego batia a palma. No meio do filme, o Nego tava chorando. É raro ver um filme ser apaldido, hein? Eu fui ver hoje e tinha, sei lá, 15 pessoas na sala. Achei muito estranho. Eu esperava chegar lá e ter filas e filas pra assistir o filme. Mas na estreia, né? É, achei estranho isso. Porque o Harry Potter tem uns fãs muito fanáticos, muito ligados à história, ao filme. O filme é maravilhoso, desde a trilha sonora, que é do James Newton Howard. Nossa, mano, a ambientação fantástica, cara. Todo aquele clima da década de 20, a fotografia também, a ambientação, como ele falou, maravilhosa. Maravilhosa. Puta trampo, mano. Os atores, tem o Ed, que ganhou o Oscar. Nossa, mano, ele merece mais dois, mano. Por mim, ele ganhava mais um com esse filme. Cara, é excepcional. Cara, muito bons, cara. A criação dos personagens foi um negócio que eles deram muita atenção. Não foi só no personagem principal, em toda, todo personagem. Até nos animais que tem no filme, tudo, tudo foi muito bem feito, foi muito bem pensado, cara. Todos os detalhes foram bom. Seguindo já a linha, né? Que os filmes do Harry Potter têm isso. A maioria dos personagens secundários tem lá a sua história e tudo mais, um papel importante. Eu gosto muito disso. Não é simplesmente o personagem que tá lá. Isso que difere uma pessoa que cria toda uma mitologia, como é a Rowling, pra outras pessoas que simplesmente escrevem algo fantástico. É, mas é... Eu acho, pelo menos. Porque ela quis dar continuidade à série. Você faz um filme, qualquer, talvez não seja tão importante. Mas como uma série, eu acho que isso é fundamental e ela... Mano, os personagens são muito bem feitos, muito carismáticos, cara. Eu acho que deverão criar uma categoria no Oscar de melhor alívio cômico. Porque esse cara, esse personagem... Espetacular mesmo. Não lembro o nome dele, Rodolfo bota na tela aí. Esse cara merece um Oscar. Merece mesmo. Mano, eu ri muito com esse cara, velho. A trama do filme é espetacular também. Uma trama muito boa. Muito boa. Um desfecho da história muito legal. Eu gosto também pra caramba dessa imersão foda que eles estão dando no universo. Tipo, se você for olhar o Nils Kamander, que é o personagem principal desse filme, ele tá na lista de compras do Harry, esse livro dele. Isso é da hora. Você fala que ele aparece em vários outros livros da saga. Essa ideia de união, sabe? De passado, presente, etc. Se você que leu o livro, a série e tal, você sabe que tem muito mais coisa no livro. E que legitima as coisas, né? Sim, claro. Então, tipo... Cara, é muito da hora isso, mano. Ela também deu uma engatilhada aqui em várias outras coisas. Essa mulher pode escrever até o fim da vida dela. Porque ela colocou aqui. Já vão ser cinco filmes. Esses cinco filmes, não sei se vão seguir a ordem cronológica a partir do Nils Kamander. Eu acho que sim. Eu não posso opinar sobre isso. Então, tipo, já vai ser 60 anos de história pra contar até chegar no Harry Potter. É muita coisa. Ela já deu início às outras escolas de bruxaria. Tem a dos Estados Unidos. Como é que chama? Você lembra? Even more. Tem a... As escolas separadas, as tramas separadas, etc. Então, ela tem, tipo, muita coisa pra abordar aqui. Então, é isso, né? Acho que sim. O filme, pra gente, nota 10. Se você não assistiu ainda, vai assistir porque vale muito a pena. Vale muito a pena, sim. Mesmo se você não gostar, tipo, você vai dar uma nota 9 pro filme. Porque não é possível, tá ligado? Mesmo se você não goste da trama, da história, da saga Harry Potter... É muito bom, mano. É muito bom. Você não depende também muito de conhecimentos anteriores, né? Talvez você perca uma coisa ou outra, mas... Só vai perder easter eggs. Exatamente. Mas, de resto, você não vai perder muito, não. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, um like. Compartilhe nas redes sociais. Me sigam também. Sim, assiste nosso vídeo do Harry Potter que a gente fez. A gente fez uma parada e tá boa pra galera. Tá muito boa. Dei muita risada. Vai estar na descrição. E a gente se vê. Falou!